Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como melhorar seu MXQ Pro 4K, se ele está lento, então eu vou ensinar vocês a como deixar ele mais rápido. Então pessoal, aqui você vai ter que entrar nessa opção, configurações, você clica novamente, clica em cima, né? E aqui pessoal, nós vamos primeiro ativar o modo desenvolvedor para poder estar fazendo essa opção. Então aqui pessoal, nós vamos ir aqui até a opção sobre, clica em cima, aqui em sobre pessoal, nós vamos até o final, na opção de número da versão. E aqui você vai apertar o botão OK do seu controle remoto por diversas vezes, tá? Então pode apertar e vai apertando. Quando ele aparecer essa mensagem pessoal, você agora é um desenvolvedor, beleza, já está ativado. Então você vai retornar e aqui pessoal já vai aparecer a opção que não tinha, que é opções do desenvolvedor. aqui você clica em cima dele e aqui pessoal tem todas as opções do desenvolvedor. Então nós vamos descer até uma opção específica que eu vou mostrar para vocês. Essas opções pessoal não mexam em absolutamente nada, tá? Só no que eu vou mostrar. Então pode ir descendo. Aqui pessoal, tamanho de buffer de logger, você pode clicar em cima dele. e aqui ele está em 64K. Então nós vamos deixar aqui pessoal em 16M, tá? Beleza. Aí vamos abaixando aqui pessoal. Até essa opção aqui pessoal, escala de animação de janela. Então você clica em cima dele e deixa desligado. Aqui é a escala de animação de transição, desligado. E a escala de duração do animador também desligado. E aqui pessoal, não tem mais nada no que se possa mexer para poder melhorar. Então é isso. Aí você pode voltar e fazer o teste pessoal. É para melhorar uma boa porcentagem do desempenho do equipamento. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu? Até o próximo vídeo.